Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu tô meio perdido. O que você tá procurando? O banheiro. De visitas fica no outro corredor, primeira porta direita. Então desculpa. Você é? Felipe. Felipe. E Rondo Fredman. É. O sol tá muito alto. Não, eu já tô acostumada, aqui em casa é sempre assim. Com certeza se meu marido tivesse acordado ele já teria reclamado, mas tá num sono profundo. Agora eu já sou mais condescendente. Você nem parece que é mãe da Kelly. Por quê? Muito jovem. Muito gata. Passou? A vontade de ir ao banheiro? Passou. Quer dizer, não. Então, ela é lá no outro corredor. E você? Não quer nada? Uma bebida? Champanhe? Água? O que foi? Bom, eu estou na minha casa. Se eu quiser, eu peço. É. Eu sei. Eu só quis ser gentil. Eu já tava até na cama. Eu só levantei mesmo pra pegar esse livro que eu deixei na sala de televisão. Que pena. Você... Dá um abraço no Fred que eu mandei, tá bom? Pode deixar. Boa noite. 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 Boa noite.